Vamos falar, estamos aqui na fazenda da Valdirene. Deixa eu falar. Está desesperada para ir embora. Deixa eu falar. Deixa eu falar aí. Não, deixa eu... Estamos na fazenda da Valdirene. A Ângela está desesperada. O Janta está com medo da água. Fazenda do Boi. Criação, duas mil vacas para limpa, três mil bezerros e dez mil bois. Fazenda de dois mil alqueiros.